Fala galera, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura com mais um vídeo de análise em português de gadgets, de tecnologia e hoje vamos falar do AirPod Pro da Apple. Sim, ele existe, ele é muito bom, ele é top, é o melhor fone cancelador de ruído do mundo, na minha opinião, hoje. Olha só, pra começar, eu comprei ele no dia do lançamento, tá aqui a caixinha dele, comprei no dia do lançamento e comprei três. Um deles veio com defeito, comprei na Apple em Nova York, foi um parto pra trocar aqui, primeiro que não tinha lançado no Brasil ainda e assim que lançou, também eles não conseguiram trocar, não entendi, desenrolaram lá, falaram um monte de coisa, não consegui trocar. Voltei na loja nos Estados Unidos que eu comprei em Nova York depois de uns quatro meses, depois de umas duas horas na loja eu consegui trocar. A Apple mudou muito em relação ao serviço, a garantia do que era antigamente. Antigamente dava um problema em alguma coisa na Apple, rapidinho chegava, ele nem queria saber do problema, e falava, não, me dá isso aqui, toma outro. Na hora o funcionário da Apple fazia isso em qualquer lugar dos Estados Unidos. Hoje, cara, demorou assim umas duas horas, não queriam trocar, só trocaram porque eu insisti muito e aí começou a funcionar. AirPod Pro da Apple, muito bom. Ele vem nessa caixinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou abrir a caixa pra você. Quando você compra, ele vem com algumas borrachinhas. Borracha pequena, média ou grande, pra tentar evitar aquele negócio de ficar caindo da sua orelha, sabe? Aqui melhor se adapta a sua orelha e coloca no fone pra não ficar escorregando nem caindo. A bateria desse negócio aqui é muito boa. Tem a bateria do próprio fone e tem a bateria dessa caixinha aqui. Então, quando acaba a bateria do fone, eu coloco aqui na caixinha e ela automaticamente, sem fio, já recarrega os fones que estão aqui dentro. Ó, vou chutar aí mais de 10 horas de bateria nesse fone de ouvido. É muito bom e é muito difícil ficar com a bateria disso aqui. Diferente desse outro que eu comprei aqui na China, na loja da Xiaomi, original, que é uma porcaria. Ele usa uma vez, por alguma razão, a bateria não se sustenta e daí eu tenho que recarregar toda vez que eu uso. É uma porcaria, não tem cancelador de ruídos. Esse da Apple tem cancelador de ruído. É muito bacana. Você coloca no ouvido, escuta tudo ao seu redor. Você pressiona o fone de ouvido aqui, ele dá um tiro o ar todo. Você não consegue mais escutar quase nada do que tem ao seu redor. Ótimo pra avião, se você tem filho chorando em casa. Você consegue até dormir com ele se tiver alguém roncando perto de você. Qual a vantagem dele? Por ter cancelador de ruído, você consegue escutar música mais baixa. Exatamente. Um fone normal, sem cancelador de ruído, você coloca... Às vezes eu colocava a música nas alturas. Pá, pá, escutando tal, 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 que era legal. Música bacana se eu escutar alto. Nesse aqui... Eu sempre fiquei com medo de ficar surdo, meio surdo com isso, né? Nesse aqui, você consegue ligar o cancelador de ruído e o som vai direto pra dentro do seu ouvido. Então, você pode baixar a música do seu celular e aí escutar com o volume de um ser humano normal. Não tem risco de você ficar surdo no futuro pra escutar música alta. A música baixinha que você tá escutando já é uma música bem alta na sua cabeça. Isso é muito bom, tá? Cuidando da sua saúde aí. Ele funciona tanto pra celular quanto pra computador. Tudo que tiver conexão Bluetooth, você consegue conectar aqui. Ele tem um microfone embutido e tem um fone de ouvido. No celular, você consegue somente usar o microfone pra atender ligação e falar com outra pessoa no telefone ou pra falar com Siri. Hey Siri, passar de música. Hey Siri, diminuir volume. Só pra isso. Você não consegue fazer uma live na internet, por exemplo, usando esse microfone aqui embutido. Ele não pega. No computador também. Ele conecta Bluetooth, só que você só consegue escutar. Você não consegue, por exemplo, entrar num call, no Skype, falar com alguém usando o microfone do fone de ouvido. Isso foi uma decepção pra mim. Eu achei que eu pudesse ouvir e falar no microfone ao mesmo tempo com esse fone de ouvido. No teste que eu fiz no celular, ficou perfeito. No teste do computador, de vez em quando ele pipocava um pouquinho o som. Pipocava, sabe? Aquele pipoquinho, de vez em quando. Muito confortável esse fone de ouvido. Mais ou menos depois de umas duas horas e meia usando ininterruptamente que minha orelha começou a incomodar e doer um pouquinho. Que é aí que eu tive de tirar. Mas você consegue escutar ele direto com fone em umas quatro horas sem parar tranquilamente. Vai começar a incomodar depois de duas horas e meia, três horas na sua orelha. Sinceramente, eu queria ter esperado o lançamento da Bose. Que a Bose ia lançar também fone de ouvido pequenininho assim com cancelador de ruído. Que é super prático. Eu tinha o fone da Bose grandão, eu tenho ainda. Que tem cancelador de ruído, que é o QC35, o melhor do mundo. Só que ele não é prático. Sempre que eu vou viajar com mala de mão, é um trambolho desse tamanho pra colocar na mala. Tira muito espaço. Ele é muito bom, só que não é muito prático. Isso aqui é prático. Pequenininho, você coloca no bolso e tem cancelador de ruído. Então eu tava esperando a Bose lançar o dela, pequeno cancelador de ruído, pra comparar os dois. Porém, como deu esse defeito que eu falei no começo do vídeo aqui, no AirPod Pro e eu troquei depois de um tempo, eu acabei ficando com ele. Sabe? Ele é muito simples de conectar no seu celular. Basta você abrir o case perto do seu celular e o celular já reconhece que você abriu. Dá uma olhada aqui. Ó, abriu o case pertinho e ele já reconhece, ó, que você abriu o case. É automático a conexão, é bem legal. Algumas pessoas perguntaram assim, ah, e se eu perder um deles? Cara, se você perder um deles, já era, tem que comprar tudo de novo. É horrível, então te dá a maior aflição. Você dormir no avião e imagina, cair um deles e você não perceber no cantinho do avião, deve ser horrível. Quais são os comandos desse fone de ouvido? Se você segurar, pressionar, ele liga o cancelador de ruído. Pressionando novamente, ele desliga o cancelador de ruído. Isso é muito bom. Pra você dar play ou pausar a música, basta clicar uma vez com os dois dedinhos aqui, ó. Um, dois, três e... Clicou. Clicou. Play ou pausar na música. Pra passar de música, dois cliques. Tá, tá. Tá, tá. Passou de música. Pra voltar a música, três cliques, tá? Geralmente eu faço no esquerdo. Um, dois, três. Rapidinho. Um, dois, três. Volta de música. Só que não dá pra você aumentar ou diminuir volume nele. Você tem que falar com a Siri. Ei, Siri. Aumentar volume. Volume máximo. Diminuir volume. Volume mínimo. Multi. Então você fala com a Siri usando o microfone do fone de ouvido, tá? Eu sei que é difícil, a gente não fala muito com a Siri, mas ela tá aí pra gente usar, gente. Eu não tava acostumado a falar, já pedi umas três, quatro vezes aí. É que às vezes eu me esqueço. Mas a única forma de você aumentar volume é no celular ou falando com a Siri. Aqui você não consegue. Design impecável. Encaixa muito bem na orelha. Fantástico. Vale a pena comprar, gente. Eu esperaria talvez o lançamento da Bose, dos mini fones de ouvidos com cancelador de ruído. Mas se você não quiser esperar, ele já vale muito a pena. A Bose, se você não sabe, é a melhor marca de fone de ouvido do mundo, de áudio do mundo. Pra você ter uma ideia, esse fone da Xiaomi, que foi na loja oficial da Xiaomi, na China, custou R$110,00. E esse aqui, nos Estados Unidos, custou AirPod Pro. Esse aqui não tem cancelador de ruído da Xiaomi. Esse aqui tem. É bem diferente o som, tá? Outra coisa. Esse da Xiaomi, o som vai baixinho. Você coloca no máximo e você não consegue escutar o som alto. Esse aqui, o som já vai bem alto. Tá? Então, esse custou R$110,00 e esse aqui da Apple custou R$1.200,00. Mais ou menos, um pouco mais de 10 vezes mais o valor. Mas compensa cada centavo, se você puder comprar. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo de análise do AirPod Pro da Apple. Muito bacana. Na minha opinião, vale a pena comprar. E é um fone de ouvido aí fantástico, com cancelador de ruído, que eu acho que você vai gostar muito. Tá bom? Te espero no próximo vídeo, com mais gadgets, mais tecnologia. A gente se vê. Beijo. Tchau.